Motoristas tiveram que ter muita paciência nessa tarde no Anel Rodoviário em BH. O tombamento de uma carreta na descida do bairro Buritis travou o trânsito com reflexos em várias regiões da cidade. O veículo carregado com peças de ferro parou com as rodas para o ar depois que o motorista perdeu o controle da direção. Ele alegou aos policiais que o motociclista entrou na faixa de direção onde a carreta estava. A roda acabou atingindo a canaleta e o veículo tombou. O condutor foi notificado pelo excesso de peso da carreta.